... das escolas e resgata a tradição trazendo a ciranda e as cantigas de roda, promovendo a integração da cultura com a visão do jovem atual. E convida a todos uma viagem através da literatura viva e do nosso artesanato. Com vocês, o Pet! Vamos aplaudir, gente! A CIDADE NO BRASIL Depois é a dança do ventre, Jardim Cordeiro. A CIDADE NO BRASIL Aí, parabéns! Vamos aplaudir! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL